Bem, eu acho que não só Fortaleza, eu acho que no Brasil inteiro não há mais espaço para um tratamento de forma amadora dos condomínios, principalmente condomínios de grande porte que envolvem valores bem relevantes. Então, assim como o Brasil inteiro, a gente entende que Fortaleza está em grande ascensão, tanto que tem surgido diversas novas empresas de síndicos profissionais. Como você caracteriza a relevância da sua palestra para o evento? Bem, a gente vai tratar de um problema super delicado para o cotidiano de todos os condomínios. A gente vai tratar sobre a inadimplência e como tentar reverter esse fato que acaba trazendo danos a toda a coletividade. Então, eu entendo que a aplicação das ideias que nós vamos passar hoje faz com que os condomínios, se não façam cessar esses problemas, possam diminuir de forma relevante. Como está o Enazinho Fortaleza, edição 2019? Está perfeito, venham! Você pretende estar aqui conosco novamente em 2020? Claro, só convidar, a gente está sempre à disposição. Obrigada e sucesso! Obrigada e sucede! Obrigado.